Música Hora de falar de esportes nesse sábado, amanhã portanto, o Cáscara Véu enfrenta o Marcírio Dias no Estádio Olímpico Regional na 13ª rodada, é a penúltima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E o time do Cáscara Véu Futsal vai representar o Brasil na Libertadores América, o Luciano Neves está trazendo mais informações pra gente, boa noite Luciano. Olá Moraes, muito boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha no Jornal Torobá 2ª edição. Vamos projetar os eventos esportivos do fim de semana, começando pela Série D do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada com o Cáscara Véu voltando a jogar em casa. Neste sábado vai receber o Marcírio Dias, jogo marcado para as 4 da tarde no Estádio Olímpico Regional e o Cáscara Véu está muito perto de ficar com a quarta vaga no grupo A8. O Serpente Auri Negro ocupa a quarta posição com 19 pontos, só precisa de uma vitória simples diante dos catarinenses para confirmar a classificação. Pode até garantir a vaga com um simples empate, mas desde que o líder Azuris vença, ou pelo menos empate com o São Luís no jogo de domingo em Pato Branco. Saímos dos gramados e vamos para as quadras trazer notícias do Cascavel Futsal, que foi confirmado, enfim, como representante brasileiro na Libertadores da América de Futsal. Ontem a diretoria recebeu, então, um e-mail da CBF confirmando a presença do atual campeão da Liga Nacional na competição sul-americana, que vai ser nos dias 24 de setembro a 2 de outubro lá na Argentina. Cascavel Futsal, portanto, vai ter a primeira experiência numa competição internacional neste ano. Ganhou o direito de disputar a Libertadores da América por ter sido campeão da Liga Nacional no ano passado. Mas antes disso, Cascavel Futsal, então, tem um confronto pela Liga Nacional neste sábado. Vai receber o Campo Morão, jogo marcado, então, para seis da tarde no Ginásio da Neva. Cascavel Futsal, que aparece aí na quarta posição na tabela da Liga Nacional, com 31 pontos, vem fazendo, mais uma vez, uma grande campanha nesta temporada. Para finalizar, destaque para as meninas do Stein Cascavel, que ontem venceram a equipe do Barateiro de Santa Catarina por 2 a 1 de virada, jogo válido pela Liga Feminina de Futsal. Com esse resultado, Stein passou a dividir a liderança da competição nacional com 15 pontos ganhos. Detalhe, conseguiu uma incrível marca de 15 vitórias consecutivas. Aliás, nesse ano, o Stein fez 20 jogos, sofreu apenas uma derrota, tem 19 vitórias, ou seja, um aproveitamento de 95%. Grande campanha das meninas do Stein, que voltam a jogar pela Liga Feminina de Futsal na próxima segunda-feira. Novamente em casa, a equipe do técnico Márcio Coelho, então, recebe o ADEF do Distrito Federal para mais um jogo pela competição nacional. Esses foram os destaques, então, do futebol e do Futsal. Moraes, eu volto contigo. Muito obrigado, Luciano. Que espetáculo essas meninas do Stein estão fazendo realmente um trabalho lindo, maravilhoso, em 20 jogos, 19 vitórias, 15 vitórias consecutivas. Trabalho extraordinário, realmente, às meninas. Parabéns ao Futsal de Cascavel, que vai representar o Brasil aí nessa competição internacional, na Argentina, Copa América Internacional. Então, parabéns também ao Futsal de Cascavel. Tomara que mostre todo o seu potencial, toda a sua força também, lá na Argentina. Muito obrigado, um excelente e abençoado final de semana a vocês. Até segunda-feira. Tchau.